As mudanças que nós estamos assistindo, elas se devem a dois fatores preponderantes. Primeiro, o trabalho dos ativistas em favor dos animais. E segundo, os estudos científicos que reiteradamente demonstram as similitudes entre os humanos e os não-humanos. E quando a gente fala em ativismo, eu quero abrir um parênteses para homenagear dois grandes ativistas que estão aqui no evento. O Pinguim e o Jorge, o pessoal do Vedas, que efetivamente faz a diferença quando se trata de cutucar, de provocar a atuação, não apenas dos entes judiciários, mas do legislativo, do executivo, para fazer valer o direito dos animais. Então, e quando a gente fala em ciência, nunca vai ser demais repetir que em 7 de julho de 2012, um destacado grupo internacional de neurocientistas cognitivos, neurofisiologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas e neurocientistas computacionais, reuniram-se na Universidade de Cambridge para reavaliar os substratos neurobiológicos da experiência consciente e comportamento relacionados entre animais, humanos e não-humanos. E aí eles afirmam que a pesquisa sobre a consciência está evoluindo rapidamente, o que impede uma reavaliação periódica dos preconceitos previamente sustentados nesse campo. E aí eles declaram, aspas, A ausência de um neocótico não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não-humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os seres humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não-humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas como polvos, também possuem tais substratos neurológicos. Fecho a aspas. Então, este conhecimento sobre a consciência animal, mais a minha elijão anterior do reconhecimento da sensiência animal, já deveria ter causado uma revolução na legislação e nos órgãos de controle que deveriam estar revisando seus procedimentos a fim de poupar os animais de sofrimento. No entanto, vemos projetos de lei que pretendem, por exemplo, conceder aos experimentadores, mesmo depois de descoberto do método substitutivo ao uso de animais em experiências científicas, prazo de cinco anos para continuar a utilizar esses seres. É interessante notar que no Brasil, o legislativo e o direito, quando se trata de animais humanos, costumam estar à frente das demais ciências, determinando comportamentos e gerando debates, porque esses comportamentos não estavam ainda assimilados pela totalidade da sociedade. Eu cito como exemplo a lei do divórcio de muitos anos atrás, que foi uma revolução, foi uma crítica, foi um levante, e mais recentemente eu cito o casamento entre homossexuais e a possibilidade de casais homossexuais adotarem crianças. São questões que o direito assumiu antes mesmo da sociedade assimilar essas situações. Agora, quando se trata de animais não humanos, nem o direito mínimo garantido na construção é observado na sua interesse. Mais ainda, os legisladores e os demais órgãos do governo e da sociedade civil fazem ouvir dos moucos as descobertas e evidências científicas. Não se trata de vir a reboque de tais descobertas, mas de ignorá-las por completo. Mais ainda, as normas infralegais costumam ultrapassar os limites legais e por vezes negar os direitos assegurados nas leis ou lhes dar interpretações contrárias ao quanto ali determinadas. Eu vou citar dois exemplos. A lei nº 11.794, de 2008, que é conhecida como Lei Arouca, ela diz que confete ao conselho monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa. Com todas as letras, eu copiei o termo da lei. No entanto, o conselho, esse, aqui a lei já nunca faz referência, quando ele regulamenta a experimentação científica, ele diz lá no artigo 2º, que métodos alternativos são os procedimentos validados internacionalmente, aceitos, que garantam resultados semelhantes, enfim, e quais são esses métodos alternativos? Se ele fosse seguir a lei, ele teria que dizer aqueles que não utilizam animais, ponto. Mas ele coloca aqueles que não utilizam animais, aqueles que utilizam animais de ordens inferiores, aqueles que impeguem menor número de animais, aqueles que utilizem sistemas orgânicos e ex-vindos, e aqueles que diminuam ou ele desconforta. Ele está ou não descumprindo a lei que ele está regulamentando? Outro exemplo, o artigo 25 da 9605, a Lei dos Crimes Ambientais, diz que quando for verificada a infração, tem que ser aprendido seus produtos e instrumentos, lavando-se respectivos autos. No parágrafo 1º diz, na íntegra, os animais serão libertados em seu habitat, ou em teres as jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados. A resolução do CONAMA, que foi revalidada agora, antes era 384, agora é 457, autoriza o depósito de animais silvestres nas mãos daquele que os detenha ilegalmente. Está ou não descumprindo a lei? É ou não é inconstitucional? É ou não é inconstitucional? Não é inconstitucional? Não há inconstitucional? Obrigado.